Olá, nobríssimos! Olá, nobríssimas! A pequena Alice continua precisando da nossa ajuda. De acordo com sua mãe, a Alice vem tendo ganhos, porém, precisa iniciar um novo tratamento que se chama REC, R-E-A-C, e tem um custo mensal de cerca de 10 mil reais. O custo dele é muito alto e a médica que vai fazer o tratamento nela é de juiz de fora. O Jornal à Tarde ajudou recentemente publicando uma matéria sobre a campanha, mas ela ainda precisa muito da colaboração. Veja aí no card como ajudar, acesse e curta a página arroba milagre underline aliceleal, compartilhe, acompanhe e contribua. Hashtag somos todos uns pelos outros.